Boa noite, vamos começar então a nossa aula, fazer então uma recapitulação do que nós já vimos na disciplina até agora. Nós começamos com as teorias econômicas sobre desenvolvimento, depois nós vimos a história dos primeiros propostas relacionadas às questões ambientais, desenvolvimento sustentável, depois nós ampliamos a nossa discussão. Sobre desenvolvimento, para não ficar só no aspecto econômico, mas incluir questões sociais, questões de satisfação com a vida também, mais subjetivas. E depois, agora nós estávamos trabalhando, trabalhamos na aula passada com as questões de por que a situação ambiental, apesar das primeiras propostas de desenvolvimento sustentável, não foi tão simples atingir aquelas propostas de desenvolvimento sustentável, por causa do aumento do consumo, as relações de poder entre os países, que nós vimos na semana passada. é para essa semana, então, ter um texto básico de leitura, vocês, e só para situar onde a gente está na disciplina, para semana que vem, desculpa, para quinta-feira, a gente vai, não vai ter aula aqui no auditório, vai ser uma atividade à distância, tá? E é um documentário que chama Sobrevivendo ao Progresso, que faz justamente um balanço de tudo isso que a gente viu na disciplina, né? Sobre essa questão, o que é o progresso, o que é o desenvolvimento e as questões ambientais que estão relacionadas com isso, tá? Então, vai ser uma maneira de vocês tentarem aplicar um pouco esses conceitos que a gente viu até agora, em exemplos, né? Relacionados com o que estão acontecendo no mundo, né? Então, vai ser uma... e aí, então, vai ter uma atividadezinha, né? Mesma coisa, pode responder individual ou em dupla, quem quiser discutir em dupla, também entregar sobre esse documentário. Para a semana que vem, a gente vai trabalhar com as questões mais propositivas de um economista que chama Herman Day, que ele faz propostas, né? De como que seria possível trabalhar com as políticas econômicas para ter um desenvolvimento mais sustentável. São dois textos relativamente curtos, tá? E na quinta-feira da semana que vem, a gente já vai ter o nosso exercício de revisão, que aí seria uma revisão de tudo o que a gente viu até agora na disciplina, tá? Além disso, gente, na semana que vem, vai estar acontecendo um evento aqui no FVC, que é de relações internacionais, né? As relações entre Brasil e China, no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, vai ser três dias de evento, segunda, terça e quarta, mas o dia que tem a ver com a nossa disciplina é só o primeiro dia, na segunda-feira. Nos outros dias vai ter outras coisas relacionadas à China e Brasil, na parte de desenvolvimento sustentável, vai ser na segunda-feira, o dia inteiro, manhã, tarde, noite. Então, quem quiser participar de alguma dessas atividades, depois mandar um resuminho, alguma coisa assim, pode compensar alguma atividade que não fez, ou então, se já fez tudo, né? Eu dou um bônus esse no conceito da disciplina para quem quiser participar, tá bom? Mas para estimular vocês a participarem dessas atividades, tá? Vai ser bem interessante esse primeiro dia, vai ter muitas mesas interessantes de questões de energia, questões de relações internacionais, questões de cooperação internacional relacionada ao desenvolvimento sustentável, então vai ser um debate bem interessante, tá? Não vai ter alguém que ela desça. Não, eu estou falando da segunda-feira. Segunda-feira, o dia inteiro tem esse evento. Quem quiser participar desse evento na segunda-feira e submeter um resumo de algumas das atividades que foi, eu posso compensar outras atividades, posso dar um bônus no conceito da pessoa, mas é esse. É um monte inteiro, assim? É, é opcional, tá bom? Mas é quem quiser ir, é mais para estimular vocês, tá bom? Não é obrigatório participar da atividade, não, tá? Então, é, vamos começar. Então, esse, né, a gente está seguindo o livro, né, agora no terceiro capítulo, vai ser o último que a gente vai trabalhar desse livro, tá? Mas o capítulo 4 também é bem interessante, quem quiser, né, ler sobre indicadores de sustentabilidade, tem a ver com o que a gente já trabalhou, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou os objetivos do milênio, né, então, é, também é interessante, também. É, então, a gente, eu vou colocar alguns temas aqui para a gente ver hoje, alguns relacionados a esse texto, outros ligando com assuntos que a gente viu antes. Esse primeiro tema, que é o Índice do Planeta Feliz, é mais para a gente fazer uma revisãozinha de integrar alguns temas que a gente viu até agora, tá? O que a gente viu, desenvolvimento, PIB, IDH, economia da felicidade, pegada ecológica, eles integram nesse índice do Planeta Feliz. Então, só para a gente ver uma maneira de trabalhar com esses conceitos todos de uma vez, tá? A ideia desse índice, né, é o seguinte, que seria o bem-estar, que seria aquela pesquisa de felicidade global, né, saber assim, quantas pessoas de um certo lugar estão felizes ou não, numa escala de 0 a 10, vezes a expectativa de vida, que é quanto tempo as pessoas estão vivendo naquele lugar. E aí liga, não sei se vocês lembram, porque eu apresentei para vocês no final da última aula que eu dei sobre economia da felicidade, que tem aquela questão do estoque de felicidade, que é o tanto que a pessoa é feliz ao longo da vida, né? Então, a ideia é que a pessoa quer ser feliz por muito tempo, né? Então, por isso que multiplica um pelo outro. E o outro aqui é um redutor relacionado à desigualdade. Então, eu lembro, né, teve até uma coisa, foi a Alex, né, que acho que não está aqui ainda, mas ela falou assim, ah, esses índices, né, eles não incorporam a questão da desigualdade, né? Então, cada vez mais índices que estão sendo propostas, eles colocam, né, o índice de Gini aqui, como um redutor, né, o índice de Gini que vai de 1 quando é totalmente igual a 0, que é totalmente desigual, seria isso, né? Que aí ele dá uma penalidade, né? Oi? Então, tudo bem, mas de qualquer forma, esse seria o inverso do índice de Gini aqui, né? Quanto mais desigual o país, menor seria o índice do planeta. E no final, tem uma que se atravessar, quer dizer, tudo isso aqui é dividido pela pegada ecológica, que é o conceito que a gente viu na última aula, na pegada ecológica per capita, né, que é o quanto que é o impacto no meio ambiente. Esse índice, gente, ele não fala o quanto que as pessoas são felizes no lugar, tá? A ideia é outra, a ideia é o seguinte, como é uma divisão, a ideia é assim, qual país é mais eficiente em usar os seus recursos naturais e converter esse recurso em felicidade para a população, ao longo da vida dos habitantes, né? Não só num momento específico. Então, seria uma medida mais de eficiência, né? Eu consigo pegar, sei lá, um hectare e traduzir e utilizar ele para aumentar o bem-estar da nossa população, seria isso. Essa que é a ideia, né, desse conceito. Então, esse gráfico mostra, assim, a pegada ecológica e os anos felizes ajustados à desigualdade. Ou seja, ele pega essa parte de cá, que é essa parte do gráfico, esse eixo, e essa parte de baixo aqui, que é essa parte de cá do eixo, e divide um pelo outro, né? E aí, essas corzinhas mostram, assim, o mais verdinho seria o que tem o melhor índice, que é um, esse eixo dividido por outro, fica mais verdinho. E o pior índice fica em vermelho, né? São esses de cá. Então, só para vocês verem, a Costa Rica, o Reino Unido no meio do caminho e os Estados Unidos no outro extremo, né? Isso, gente, não significa que as pessoas da Costa Rica são as mais felizes no mundo. Tanto que, se vocês forem olhar aqui nesse eixo, Noruega, Suécia, Finlândia, estão todas aqui no alto, né? Só que a questão de colocar a pegada ecológica é o seguinte, se todo mundo fosse imitar o estilo de vida da Finlândia, da Noruega, da Suécia, não ia ter recurso natural para todo mundo no planeta Terra. A gente já viu isso, né? Que não ia ter recurso de água, energia para todo mundo. Então, a princípio, a Costa Rica seria um país, assim, que conseguiria ter uma maior eficiência em usar o recurso para gerar bem-estar. A gente já falou desse contraste de Costa Rica e Estados Unidos, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, esse aqui é o mapa mostrando, né? Os países que estariam mais felizes, não, desculpa, que o país, o índice, seriam mais eficazes em converter recursos naturais em bem-estar da população. A gente vê que praticamente, né? Está nessa regiãozinha aqui da América Central, né? Hoje a gente tem Equador, né? Colômbia, Guatemala. E muito na América Latina e na Europa, né? Relativamente. E ruim, né? Muito ruim em alguns lugares da África, da Ásia Central, que a gente também vai ver um pouquinho o porquê disso, né? Ao longo dessa aula também, tá? Isso aqui só para a gente ver os índices do 10 melhores para os 10 piores. Então, os 10 melhores, praticamente, todo mundo da América Central, menos, né? A gente tem a Suíça, que apesar de ter uma pegada ecológica alta, os indicadores de felicidade e de expectativa de vida delas acabam superando, né? E a gente tem aqui, Vanuatu, que é um caso bem específico, que é uma ilha, né? Lá na Polinésia, né? Que eles elegeram esse índice como meta das políticas públicas deles, esse índice do Planeta Feliz. Então, eles direcionaram as políticas públicas ao longo do ano, dos anos, né? Para conseguir atingir maior eficiência nos recursos compensados na população. Então, por quê? Porque eles têm poucos recursos. Então, eles pensaram, vamos tentar melhorar a eficiência de gestão dos nossos recursos naturais e gerar uma vida feliz para a nossa população, né? Com maior expectativa de vida e tudo. Então, eles otimizaram, né? Os objetivos de governança deles para isso. E no caso aqui a Suíça e a gente tem aqui o Uruguai, eles são casos assim que é difícil a gente tomar como exemplo, porque os dois são paraísos fiscais, né? Então, assim, muito do afluxo de dinheiro que chega, na verdade vem de fontes externas, de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então, assim, a população está se beneficiando de algo que não dá para entrar nesse balanço e que nem é avaliado por esse índice, né? Mas é importante a gente ter uma visão um pouco crítica disso também, né? E dos países que estão piores, né? Grande parte deles são países muito pobres, que usam muitos recursos naturais, extraem muitos recursos naturais, né? Que gera pouca coisa, pouca coisa fica para a população, né? Muita coisa vai para fora. Muitos países que estão em conflitos, né? De guerra civil e aí a população não está bem, né? De bem-estar e está morrendo também. Então, assim, são principalmente da África, né? Alguns países da Ásia, né? Afeganistão, por exemplo, né? Também. Mas a gente também tem, por exemplo, o Catar e o Xemburgo, né? São países que têm renda alta, consomem muito recurso e isso não se traduz tão bem em bem-estar para a população, né? Então, eles não estão sendo eficientes no uso de recurso, né? Só para fazer uma comparação, né? Por exemplo, Costa Rica, Estados Unidos, Índia e Zimbábue, né? A gente vê um pouquinho a diferença, né? O que que compõe expectativa de vida, satisfação com a vida e pegada ecológica? Se a gente vê expectativa de vida da Costa Rica e dos Estados Unidos, é maior na Costa Rica a expectativa de vida. Embora a renda per capita nos Estados Unidos seja muito maior, né? Só que esse índice, ele não usa, intencionalmente ele não usa a renda, né? Então, a satisfação com a vida é maior na Costa Rica do que nos Estados Unidos, um pouco, né? E a pegada ecológica é muito menor. Então, a gente consegue ver um pouco esse contraste entre os dois países. Se a gente pega a Índia, por exemplo, ela está bem baixa. Por quê? Porque a satisfação com a vida é muito menor. Embora a renda per capita dela não seja tão diferente da Costa Rica, mas... Então, assim, o que que está acontecendo com a população? Não está, né? Traduzindo o dinheiro em bem-estar, por exemplo, né? E a expectativa de vida é menor, embora a pegada ecológica seja muito baixa. Agora, se a gente pega, por exemplo, Zimbábue e na África, aí é tudo ruim, né? A pegada ecológica é muito baixa, pelo menos, né? Mas não gera questão de bem-estar para a população quase nada. Então, a gente consegue entender um pouco o que está por trás desse índice, né? Bom, então tá. Era só para fazer um balanço dentro do que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, vocês já viram todos esses conceitos. Agora, eu vou entrar com vocês um pouco a curva de Cunstance, né? Que foi algo que já foi visto no texto da aula anterior, um pouco nesse texto de agora, mas que eles não mostraram muitas questões gráficas. Então, eu queria trazer mais, assim, os gráficos, os dados, para a gente conversar um pouquinho, né? E fazer um balanço sobre esses temas. Vocês já mostraram que tem uma polêmica atrás disso, né? Eu vi que na... Eu estava corrigindo a atividade da semana passada. Alguns ficaram só na curva de Cunstance, econômica. E outros estenderam para a questão ambiental, né? Nem todo mundo conseguiu fazer todo o caminho. Então, vamos tentar fazer esse caminho todo agora, para a gente conseguir ficar todo mundo no mesmo pé, tá? Então, a ideia da curva de Cunstance original, né? Que o Sábio 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 trouxe. É assim. A desigualdade aqui nesse eixo do gráfico e a renda per capita nesse eixo. Então, o que ele propunha era essa ideia de que, durante o percurso de desenvolvimento de um país, e aí, né, lembra muito aquela ideia, né, das etapas de desenvolvimento, né? Mais pobre, que vai ganhar empréstimo para... do Banco Mundial, para ficar mais rico, né? Aquela história toda, né? Que tinha naquela época. Então, ele estava propondo isso, era em 1955, ainda, né, estava bem nessa política, né, de criação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, né? E essa ideia, assim, de que na hora que começou... Só que o pessoal estava começando a dar os empréstimos para os países, e estava aumentando muito a desigualdade. E aí, ele trouxe essa ideia da curva de Cavett, de que, no início desse desenvolvimento dos países, ia aumentar muito a desigualdade, porque ia ter uma mistura entre ricos e pobres, mas que, depois que esse país conseguisse chegar nas próximas etapas, né, do desenvolvimento, aí, todo mundo ia ficar muito rico, e aí ia diminuir a desigualdade. E que todos os países poderiam seguir essa trilha, né, do desenvolvimento, se seguissem a cartilha direitinho dos empréstimos do Banco Mundial, né, e gerassem os projetos de desenvolvimento. A gente já viu que depois teve as críticas do Cepal e tudo, mas eu estou começando dessa história, tá? E aí, na época, né, não tinha muitos dados naquela época. Os dados que ele tinha, de PIB, de desigualdade, eram Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, alguns países da Europa, Alemanha, e aí ele foi colocando, né, esses dados, esse era o gráfico dele, né, e aí mostrando, né, olha, a Inglaterra tinha, foi aumentando a desigualdade, depois ela começou a diminuir, e aí os outros países também foram diminuindo, né, os países que foram ficando ricos, né, Suíça, Dinamarca, né, mostrando como que esses países estavam diminuindo a sua desigualdade até chegar, né, aqui no caso, dados que ia até 1979, né, que o pessoal estava tentando validar até aquela época. Dado de países em desenvolvimento, ainda não tinha nada naquela época, né, não é igual hoje, que pelo menos já tem alguma coisa. E aí eles propuseram essa teoria naquela época. Esse aqui é o gráfico um pouco mais atual, anos 2000, quando já tinha mais dados. Aí, a gente, cada pontinho, tracinho desse, gente, é um dado de um país em algum ano, tá? Então, assim, pode ser mais de uma vez o mesmo país, por exemplo, né, mas é uma medição de um país em um ano. Aí o que é que dá pra gente perceber aqui? Primeiro, quando você coloca os dados de todo o país, tem uma diversidade muito grande. Vocês estão vendo o ponto pra todo lado aqui nesse gráfico. Não era tão bonitinho igual esse aqui, que ficava tudo, né, seguindo a mesma linhazinha, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente já tem que ficar, né, com o povo de pé atrás. Mas, se você faz uma linha de tendência estatística de tirar a média em cada um desses índices, você realmente cria uma curva igualzinho a que o Kuznetsch estava propondo. Então, assim, a princípio, né, se você pega os dados dos países, tanto de diferentes países, ou do mesmo país ao longo do tempo, e tira uma média, o resultado vira uma curva. Assim, onde você tem os mais pobres, onde todo mundo é pobre, os em desenvolvimento, né, com uma diferença gigantesca, né, entre os países, mas que, em média, tem uma desigualdade maior, e os mais ricos, onde a maior parte da população é rica, né, então tem menor desigualdade também, tá? Embora também tenha uma diversidade, mas a diversidade maior está aqui no meio do caminho, né? Então, assim, mas pra gente ter uma noção, assim, tá? Pode ter alguma validade, mas tem que tomar cuidado, né, que é uma coisa muito dispersa, né? Bom, e aí, contando um pouco o histórico, né, que no Brasil, a gente teve um ministro da Economia que defendeu a curva de Kanslitz, né, que é o... aqui eu dei o fim na época, né, que era professor de Economia da USP, inclusive, né, e ele foi chamado, na época da ditadura, pra ser ministro da Economia, e ele falava assim, nós vamos deixar crescer o bolo, né, e aí tomando empréstimos e tudo, né, o fato dos projetos de desenvolvimento, e depois que o bolo tiver crescido, a gente vai repartir entre a população. Então, era meio que a ideia dele, né, de investir no desenvolvimento, não ligar pras questões sociais, distribuição de renda naquela época, e ligar, e preocupar só com os projetos de desenvolvimento, tá? Lógico que isso depois, né, o pessoal vai questionar e tudo, mas só que, pra vocês saberem que passou pela história do Brasil, isso também, tá? Bom, então, assim, a primeira proposta, né, que era essa, era a curva de Kahnest como um caminho. Então, o país tomava empréstimo, aumentava a desigualdade, mas depois ele ia conseguir se desenvolver por si mesmo e ia diminuir. Então, a ideia é que todos os países poderiam seguir isso. Só que, o que o pessoal foi vendo? Ao longo, no fim da prisão, em década de 80, 90, né, depois do Delphine, né, o pessoal estava tomando empréstimo, estava aumentando a desigualdade e nunca que chegava do lado de cá. Então, o que que está acontecendo? Por que que não está acontecendo, né? Então, alguns autores começaram a ter uma outra interpretação, que é, porque, falando o quê? Essa curva de Kahnest, ela não incorpora a relação de dominação econômica entre os países. Onde o mais rico vai continuar mais rico, o mais pobre vai continuar mais pobre, né, mesmo que que aconteça isso. Então, a ideia que esses outros autores começaram a propor é a curva de Kahnest como se fosse uma corrida de cavalos. Então, assim, quem está correndo na frente sempre vai estar do lado de cá. Quem está correndo no meio do caminho vai estar aqui, quem está correndo, quem está para trás, o azarão, vai estar aqui para trás. Então, assim, sempre vai ter alguém na frente, sempre vai ter alguém no meio. Às vezes, algum cavalo vai correr um pouco mais para frente, outro vai ficar um pouco mais para trás. Mas, como sempre vai ter desigualdade no mundo, a gente sempre vai manter essa mesma curva o tempo todo. Então, se o país conseguir desenvolver mais rápido do que os outros, ele vai caminhando para cá. Se ele está desenvolvendo mais devagar, ele vai caminhando para cá. e sempre vai ficar nessa curva. Então, foi um pouco uma interpretação que foi se dando fora daquela ideia inicial de usar ela como um caminho, uma proposta que todo mundo ia chegar do lado de cá em um certo momento no mundo. E aí, vem a proposta da curva de câncer desambiental, que foi mais ou menos na mesma ideia. Os pais estavam tomando empréstimos para fazer os projetos de desenvolvimento, mas estava gerando muito impacto ambiental, desnatamento, poluição. E aí, a primeira ideia era isso. Então, tá, no início vai gerar muita poluição, porque o país está querendo atrair recursos, não faz muita regulação, não faz muita fiscalização. Mas, depois que o país está ficando mais rico, a população vai começar a reclamar, vai exigir do governo que tenha maiores regras mais fortes, não vai aceitar viver no ambiente poluído, e aí vai entrando para o impacto ambiental cada vez menor, tá. Isso foi ainda mais polêmico do que o da outra curva de câncer, tá. Mas, eles utilizaram vários dados também. Então, por exemplo, esse aqui é um dado, né, dos Estados Unidos, das emissões, né, de enxofre, e a questão da renda per capita nos Estados Unidos. Estou mostrando assim, 1900 tinha pouca emissão de enxofre, quase não tinha carro, né, e tudo. Aí, foi aumentando até chegar em 1970, depois começou a cair, porque os Estados Unidos começaram a aplicar, né, medidas, né, de restrição, de legislação, de fiscalização, né, e aí as empresas tiveram que se ajustar, os carros, os modelos de carro tiveram que se ajustar, e assim por diante. e aí foi chegando até aqui. A gente vê até que tem momentos que anda para trás, né, que volta, quando dá uma crise econômica, uma recessão, aí vai, diminui a regulação ambiental também, né, então eles começaram a propor isso, né, que aí, e uma ideia, sim, de que isso aconteceria nos países em desenvolvimento também, né, que uma hora eles chegariam nisso também. Então, assim, primeiro, as críticas, a gente já viu essas críticas, né, da curva de cânceres. Não incorpora relação de dominação, e fala que sempre deixa para depois as políticas de redistribuição de renda, né, ali isso vai acontecer naturalmente, né, na sociedade, não precisa o governo ligar para isso, né. E aí, como que vocês acham que poderiam ser as críticas à curva de cânceres ambiental? Então, assim, agora jogar a bola para vocês. Sim? E olha, eu gostaria de dizer que são praticamente as mesmas. Como? Fala, explique para a gente. É, porque assim, a partir do momento que o país ele é mais pobre, ele vai ser mais dependente da fabricação dos gerogios, dos gerogios sustentáveis. Então, é, no caso, assim, de certa forma, de certa forma de todas as consequências alimentares do nível de açudeiro, também boa parte dos países ricos são culpados. da nossa. Sim, é. É que eu não sei explicar direito, mas é o que a gente precisa dizer mais ou menos de uma eficácia. Bom, pode ser. Um pouco assim, que o país mais pobre ele vai ter uma pressão maior de falar assim, olha, o único jeito de eu ir para frente nessa corrida de cavalos, né, que a gente estava conversando, vai ser relaxando as restrições ambientais, por exemplo, usando recursos naturais, né, e aí ele vai acabar deixando aumentar o impacto, né. Acho que é uma coisa, igual a gente falou aqui, posterga as políticas de distribuição de renda, ele vai postergar as políticas de proteção ambiental, por exemplo, né. Poderia ser assim. Mais alguma outra coisa? Sim? Essa versão ambiental, ela não considera a elevação do padrão de consumo também, né. E a questão da sistematização bem como o milho, porque o país vai se envolvendo as atividades mais prejudiciais que ele vai personalizando para os países na periferia do sistema. Então, quer dizer, ele vai continuar usufruindo disso, mas vai estar na conta de chove do país. Ótimo. Então, assim, ele não está mostrando que, na verdade, parte dessas atividades, né, lá do estado de emissão de enxofre vai estar acontecendo lá na China, por exemplo, né, mas vai estar acontecendo. E um pouco, eu acho que esse ponto que você falou é importante, que é muito fácil, às vezes você seleciona algumas indicadoras ambientais e faz exatamente isso. Seleciona outros indicadores ambientais não tem nada a ver com o consumo. Não só o consumo, mas emissão de gás carbônico, gás de efeito estufa, por exemplo, né, quanto mais rico o país, mais ele emite gás de efeito estufa, porque ele consome mais e tudo mais, né. Então, a pegada ecológica cresce, a pegada ecológica não diminui, assim, desse jeito, né. Então, eu acho que são boas observações que vocês fizeram até agora. Sim. Professor, em uma aula de desenvolvimento econômico, o nosso professor mostrou que as pessoas que são pobres se tornam ricas, quando elas se tornam pobres novamente, elas se acostumam mais facilmente. agora, as pessoas que são ricas, quando elas ficam para já nascer vidas, para elas se tornam pobres, elas não conseguem se adaptar. Isso pode ser também, a gente pode fazer um método paralelo com os países, né. Então, os países que já se acostumam a focar rir, com o mesmo padrão de vida, para baixar o padrão de vida, muito difícil, e se a população com certeza não ia cruzar. Pode, com certeza. Com certeza. E esse suposto, né, de que o aumento da consciência vai gerar pressões e aí vão diminuir a poluição, vai, é, vado, né, imaginar que depois que você cresce como ter a mente, aí surge uma consciência de, nossa, estamos estragando, vamos parar. E aí, começa essa pressão, né, isso aí é um ponto muito frágil, né, da perspectiva, sei lá, a gente está tentando criar uma curva científica para entender, né, que venha no crescer o colo, né, sempre o mesmo que cobre o colo, então, se o colo é que tem esse colo aí, né, só o que está correndo, né, é. Pegando o complemento, pode ser até que o crescimento econômico tenha essa consciência, a gente viu isso exatamente na nossa política, nos parlamentos europeus, os partidos relacionados à causa ambiental aumentando, mas essa relação do parlamento ágil, para o exemplo, da guerra, se a construção vai ser emergente, não é, não é, não é, não é, não é, então, as relações geoclíticas, elas acabam a priorizar, deixar de lado a questão ambiental para o prefeito e eu acho que talvez um aspecto importante disso nessa questão da consciência, que alguns autores têm discutido, é que o, muitas vezes a consciência é muito local, então, assim, é aquele, assim, é você não ter, por exemplo, fuligem na sua casa, mas quando é um impacto global, ou impacto em outros países, você não tem, muito difícil é comprovar que tem isso, a pessoa não quer que tenha lá fuligem, lá, se cair na sua casa, que o arco, que o lugarzinho onde ela está esteja ruim, e aí o pessoal faz protesto, logra, essas coisas no governo e tudo, mas em relação às outras causas mais gerais, não é, a gente não vê isso tanto acontecendo, assim, né, é, professor, a ideia da sustentabilidade do Flávio vem dos países do Rio, porque elas querem retalhar o crescimento econômico a proteção ambiental, mas não tem como ter um desenvolvimento econômico, ter um crescimento econômico quanto um desenvolvimento ambiental, quando você tem um alto padrão de consumo desse tipo. É, olha, eu vou concordar com você, que surgiu lá, mas que tem sido utilizado nos demais países, esse tipo de raciocínio, tem também, não é que ficou lá só, né, a sustentabilidade fraca, né, tanto que a questão da curva de câncer ambiental como a justificativa para os países em desenvolvimento não investirem em políticas ambientais, por exemplo, parte com ela, parte justamente dessa ideia de trocas, né, eu troco o meu impacto ambiental para o desenvolvimento agora, depois eu destroco mais para frente e eu vou fazendo isso, essas trocas assim, né, que é um dos problemas, a gente vai discutir ao longo da aula hoje isso também, tá bom? Eu acho que foi legal um pouco essa discussão, ainda mais para trazer isso para vocês, porque por mais que a gente discuta, por mais que tenha todas essas coisas, toda hora aparece artigo de revista falando, olha, a curva de câncer ambiental, usando um indicador tal, não sei o que, comprovamos que funciona e continua, né, gente toda de diferentes tipos de posicionamento em relação a isso, tá? Não é assim que hoje em dia ninguém fala, o pessoal continua falando sobre isso, de curva de câncer, isso também toda hora aparece, né, então, é bom a gente ter que ficar, né, sempre com o olhar, né, mais crítico sobre o que que aparece para a gente, tá? Bom, então eu vou passar essa parte, então vamos entrar agora nessa parte de sustentabilidade fraca e forte, tá? Vocês já começaram a fazer na atividade, né, eu vou trazer alguns exemplos um pouco mais aplicados para vocês verem, é, então assim, a gente teve essa questão do clube de Roma, né, de que tinha aqueles limites do crescimento que a gente viu na aula passada, né, o mundo tem limites para até onde a gente consegue crescer, mas teve uma mudança de postura na conferência de Estocolmo, né, falando assim, não, é possível continuar desenvolvendo, não precisamos ter um limite a priori, né, e para ter esse desenvolvimento a gente tem que fazer trocas, né, então, a gente teve todas essas abordagens, né, de sustentabilidade fraca e forte, descolamento material, que a fraca é que pode fazer troca, a forte, não aceita tão bem essas trocas, o descolamento material que eu também vou mostrar com vocês é essa ideia de que é possível desenvolver sem aumentar os impactos ambientais, né, a economia do astronauta, essa é um pouco essa ideia de tentar ver o planeta Terra, né, como um ambiente, né, fechado, que a gente precisa cuidar dele, se não cuidar, né, ele vai degradar, e da entropia termodinâmica, que é uma ideia assim, de que no final a gente vai, a capacidade de gerar trabalho a partir dos recursos naturais nas coisas é limitada e a gente usando vai chegar uma hora que a gente vai degradar o que a gente tem mesmo, né, o que a gente tem de escolha é se a gente vai fazer isso rápido ou devagar, né, se vai demorar um milhão de anos ou se vai demorar cem anos, por exemplo, né, então, pra sustentabilidade fraca, muitas vezes a gente tem os fatores de produção, né, dentro da ideia da economia, né, recursos naturais, trabalho humano, capital, a gente usa pra consumir bens e consumir serviços e a gente aumenta o nosso bem-estar. Outra coisa, a gente pode pegar um pouco esses fatores e investir, é uma outra ideia, a gente pode tanto consumir, quanto a gente pode investir, que é investir em mais fábricas, mais produção, mas pode investir em educação, pode investir em restaurar os recursos naturais, né, e que aí a gente vai investir no nosso bem-estar futuro. Então, a gente tem que sempre, acaba a gente sempre balanceando as nossas escolhas, vocês querem gastar tudo agora, pra ter felicidade agora ou vocês querem investir pra ter mais pra frente? Quais são as nossas opções nessa história, né? E aí, esse diagrama triangular, né, ele é o básico, né, da ideia da sustentabilidade que a gente chama de fraca, que os autores que propuseram não falavam que era fraca, tá? Essa ideia de sustentabilidade fraca foi uma crítica que fizeram a esses autores, né? Mas a ideia é o seguinte, que a gente tem vários tipos de capital, né, que seria, o produzido, que seria a estrutura produtiva, o trabalho, né, que é o capital humano e os recursos naturais, que seria o capital natural. E a gente poderia fazer trocas aqui, por exemplo, né, nós poderíamos aumentar o capital produzido e aumentar o trabalho e diminuir os recursos naturais desde que a gente mantenha o bem-estar da sociedade. Então, assim, o objetivo é aumentar o bem-estar da sociedade. A forma como a gente vai conjugar esses fatores estaria na nossa liberdade, né, de como a gente trabalharia com eles. Então, esse é um tipo, né, de possibilidade, né, então, assim, o trabalho, o capital, pode compensar o recurso natural e a gente continuar aumentando o bem-estar. E muita gente fala, vocês estão vendo os indicadores sociais estão melhorando ao longo das últimas décadas, né, estão melhorando embora os recursos naturais estão se reduzindo, né, então a gente está fazendo esse jogo aqui. Isso que seria válido, né, fazer isso. É a proposta, né, e aí essa questão de que essas inovações tecnológicas, substituições, né, conseguiriam prolongar os recursos naturais, a gente conseguiria restaurar eles depois, conseguiria investir, né, em métodos produtivos mais eficientes. Então, por exemplo, uma planta de tratamento de fluente, a gente conseguiria, poderia desmatar uma floresta, uma área de margem de rios, de nascentes, para construir uma cidade ou uma fábrica, desde que você coloque uma estação de tratamento de esgoto, porque aí a estação de tratamento de esgoto vai compensar o impacto, né, da questão da qualidade da água. Então, é uma maneira de você criar esse tipo de compensações. Então, por exemplo, essa avaliação do plantio de cano, né, a gente vê assim, ó, tiramos o cerrado, tiramos a Mata Atlântica, plantamos cano no lugar, mas está produzindo biomassa, então é planta. então assim, vamos ver o quanto de biomassa que produzia antes e o tanto de biomassa que produz agora e fazer esse tipo de equacionamento. Será que nós não estamos tendo mais planta agora do que antes, por exemplo, né? Então, é uma maneira de fazer esse tipo de comparação. Outra questão, fertilidade do solo, né? Então, assim, o solo tem uma fertilidade natural, né, um sistema natural. Vai falar, não, mas nós estamos utilizando a agricultura e nós estamos jogando fertilizantes. Então, vamos comparar se a fertilidade está aumentando ou diminuindo, pensando que a gente pode utilizar fertilizantes, né, e ver se a gente está conseguindo manter o equilíbrio dos solos ou não. Sempre um pouco nessa ideia, a gente está artificializando, mas a gente está criando medidas de comparação, né? Seria um pouco essa ideia. Então, por exemplo, a gente está, por exemplo, as abelhas estão morrendo por causa do agrotóxico. Mas aí você vai e coloca, por exemplo, um serviço de polinização artificial, por exemplo, na agricultura que você vai chocar o sprayzinho lá na planta e vai polinizar as flores lá e vai continuar produzindo. Então, é uma maneira de compensar um com o outro. Então, sempre trabalhando com essa questão de bem prática, né? Tipo, vem isso, mas a gente compensa quase e vai manejando para, no final, a ideia é sempre manter o bem-estar da população, manter a produtividade, esse tipo de coisa. Sim? Alguns deles poderiam ser finitos, principalmente a gente falaria o fósforo, mas as reservas são grandes. Mas, por exemplo, outros tipos de nitrogênio você fabrica a partir do ar. Só que você tem que, é muito intensivo em energia elétrica, então a energia elétrica está utilizando um recurso. Nunca é de graça, né? o que vem. Porque a energia elétrica também é só straight on. Aham. Sempre trabalhando. E a ideia dessa perspectiva é sempre achar indicadores que você consegue trabalhar para você fazer o seu manejo. E, gente, assim, é mais do que falar que é possível ou não é possível, né? O pessoal que está propondo essas coisas, eles estão propondo isso mais de uma maneira assim, é melhor a gente fazer isso do que a gente simplesmente ignorar o problema dos impactos ambientais. Lá, assim, olha, a gente tem que fazer a nossa gestão ambiental de alguma maneira. O mundo está aí, a produção está aí, os impactos ambientais estão aí, então a gente tem que avaliar isso de alguma maneira e criar essas comparações, esses critérios de eficiência. Então, um dos problemas, né, que, ou então, não sei se seria um problema de efeito do ponto de vista, né, é que esse critério, a gente poderia chegar uma hora, vamos voltar aqui, e acabar com todos os recursos naturais. É o que a gente chama de liquidação ótima dos recursos naturais. Vamos supor, antes a gente tinha tudo de floresta, né, e aí depois a gente transforma todas essas florestas em plantação de eucalipto para ficar tirando a lenha. Então, assim, tiramos a floresta Amazônica, Mata Atlântica, transformando tudo em plantação de eucalipto e estão utilizando a lenha para o benefício humano. Está produzindo, está gerando casa para as pessoas, energia, para queimar a lenha e tudo, né, mas acabou a natureza, o que era natural. Ficou só o eucalipto, seria mais ou menos um pouco essa ideia. Tá? No extremo, né, chegando no extremo dessa perspectiva de que você pode sempre substituir uma coisa pela outra, né? Aí, um dos indicadores que mais utilizam essa perspectiva que é utilizada pelo Banco Mundial é o que a gente chama de poupança nacional ajustada, né, que é um pouco assim, a gente tem o PIB, que é o tanto de dinheiro que é gerado pelo país, e a gente tem a poupança, desculpa, vou tomar um pouco de água, que é o quanto que o país economiza desse dinheiro. Coloca, por exemplo, na poupança, a gente poderia pensar, né? Porque, vou deixar aqui, porque assim, a gente também precisa pegar esse PIB e gastar em alguma coisa, né? Então, assim, se a poupança está positiva, é porque a riqueza está aumentando no país, as pessoas estão ficando mais ricas, guardando mais dinheiro, né? Se essa poupança está negativa, significa que o pessoal está entrando em dívida, então a dívida externa do país, por exemplo, ou a dívida das pessoas em relação aos bancos vai aumentar, né? E aí, tem essa ideia, o produto interno menos o consumo dos gastos seria a poupança nacional, né? Isso é o básico, tá? Que é utilizado para critérios de desenvolvimento distintamente econômicos, né? E aí o Banco Mundial resolveu usar um pouco esse critério dessas compensações para trazer um pouco as questões ambientais também. Então, a gente chama de poupança líquida ajustada, que é o seguinte, ó, vocês vão ver no gráfico, começa aqui, que seria a poupança, né? Poupança, o que sobrou do PIB, o PIB que as pessoas não gastaram. Aí tem esse consumo aqui que chama depreciação do capital fixo, que é o tanto do PIB que você precisa investir para continuar a sua produção. Então, você tem que gastar uma parte dessa sua poupança para, sei lá, as fábricas estão ficando velhas, tem que comprar mais equipamento, né? Tem que dar manutenção, tem que pagar estrutura de serviços, né? E aí cai a poupança aqui embaixo. Aí eles colocaram o quê? que o gasto em educação na verdade seria um investimento, porque seria um investimento em capital humano. Lembra que a gente tem esse trade-off de capital humano, industrial e recurso natural, né? Então seria um investimento em educação. E depois teria um esgotamento dos serviços naturais e os danos da poluição. E aí aqui seria o que realmente fica, né? De lucro ou de prejuízo para cada país. Seriam os problemas, né? De morte das pessoas, gastos hospitalares por causa da poluição. E a questão do esgotamento de recursos naturais é principalmente, né? Petróleo, carvão, urânio, recursos minerais, né? Que o país vai usando, mas depois acaba. E aí... Sim? Ah, não pode terminar, senhor. Então pode falar. sobre se sofrer aquela questão do esgotamento de capital natural, o exemplo do eucaríptico. Quando a gente fala em esgotamento do capital natural, é tipo a total mobilização do capital natural para a produção econômica ou é esgotamento de recursos naturais de uma forma geral? A gente tem dois tipos de recursos naturais. Por exemplo, o exemplo do recursos inovados são atropados, né? É, exatamente. É por isso que eu ia perguntar. O exemplo do eucaríptico é um recurso renovável. Exatamente. Você tem, por exemplo, reservas minerais que são recursos renováveis. Exatamente. É bem excelente. Então você já perguntou e já foi respondendo. Pode ser utilizado com as duas ideias. Tanto de você, o recurso que vai esgotando, o não renovável, quanto o recurso renovável que você pode utilizar inteiro para produção e não deixar nada, por exemplo, os ecossistemas nativos também. Mas os dois têm os seus limites. Só que calcula de um aumento um pouco diferente. Bom, então, esse aqui, gente, é um cálculo que eu peguei lá no site do Banco Mundial hoje para 2021, que é o último ano que a gente tem dado para o Brasil. Então, assim, o Brasil, esses valores aqui é porcentagem do PIB do Brasil. Então, assim, o Brasil, a poupança do Brasil, tirando o consumo das pessoas, foi mais ou menos 18% do PIB. Só que, se a gente tira o consumo de capital fixo do Brasil, que é o que precisa para renovar o parque industrial, o parque produtivo brasileiro, já dá negativo. Isso mostra porque a dívida brasileira só vai aumentando nesses últimos anos. porque o que a gente tem que importar, material, máquinas e tudo, tem que gastar em produção e não está compensando o que a gente está conseguindo guardar de dinheiro. Até que a gente gera mais lucro, mas só que a gente gasta também comprando coisa do nosso dia a dia. E essa balança não está fechando. O investimento em educação, que está mais ou menos em 6% do PIB. E aí, essa parte de florestas do Brasil, ele sempre fica meio no meio a meio hoje em dia, de o que regenera, o que desmata. Então, acaba não entrando tanto isso hoje, hoje em dia. Os recursos, aí a gente tem a parte aqui, o negativo dos impactos, recursos energéticos, recursos minerais, dano por emissão de gás de efeito estufa, poluição do ar, e no final a gente chega no negativo de novo. a conta do Brasil está próxima do zero e um pouquinho para o negativo nesse ano de 2021. Isso muda ao longo do tempo, tá, gente? Então, assim, só para mostrar na forma de um gráfico, aquele mesmo ideia do gráfico, a gente tem a poupança menos a depreciação do capital, mais a educação, menos os recursos naturais, menos os danos de poluição e a gente chega aqui. Só mostrando a forma de um gráfico, o que a gente viu na forma de tabela. E lembrando, gente, isso aqui é bem essa ideia que eu falei para vocês de compensações, né? Você valoriza tudo em termos de dinheiro e vai somando, diminuindo, né? Mas a ideia do Banco Mundial com isso era tentar incorporar as questões ambientais em algo que antes era só econômico, que era só... O pessoal pensava só a poupança nacional bruta, né? Ficava só no de caso e não considerava o resto. Então, era uma maneira de tentar trazer isso para a discussão, tá? E aqui mostra ao longo do tempo, né, para o Brasil a poupança bruta, como que mudou e o consumo de capitais, como que aumentou em relação ao PIB, né? Principalmente a partir de 2012, ok? Que aí começou a ficar negativo, esse cinza aqui, a nossa... o final, a nossa poupança líquida ajustada. Que depois melhorou, então, estava bem ruim até 2020, 2021 já deu uma melhoradinha, mas ainda está negativo. E a gente teve aumento de recurso natural e tudo, mas a gente teve um aumento da poupança bruta, né? no último ano da série. Então, a gente tem essas variações, tá? O investimento em educação, embora em 2015, né, teve aquela votação da emenda constitucional, do teto, do gás da educação e tudo, a gente vê que na prática, né, o Brasil continua mantendo mais ou menos o mesmo investimento em educação, né? não está aumentando, né? Mas não diminuiu. E os circunstos naturais, a parte de gás carbônico, tudo, é, tá, às vezes diminui, às vezes aumenta, né? Mas a gente tem que olhar. É, bom, e esse mapa mostra, né, como que está nos demais países. Os mais escuros são os que estão piores, tá? Então, esses que estão em, em quase pretinho são os que estão bem negativos mesmo, né? E o que que a gente vê? Olhando esses países, vocês conseguem pensar algum motivo deles estarem bem ruins, assim? Esses que estão mais escuros? Oi? Tem a poupança. Na verdade, a poupança deles está bem negativa, né? Eles não estão economizando dinheiro, não está sobrando dinheiro no final do ano, né? Mas por que, gente? são justamente os países mais pobres que dependem muito de poupança, porque quais que são as outras formas de produzir e que eles até em quantos lugares? Recursos naturais, né? Que estão sendo usados pelos países mais rincos e aí a conta vai justamente para eles. Exatamente. Então, são países que têm alto consumo de recursos naturais e que não está ficando nada para a população. O dinheiro está indo todo embora e o bem-estar da população continua baixo, né? Principalmente países na África, né? A Mongólia é um caso típico, né? Que são as empresas chinesas que mineram lá, levam o dinheiro todo para a China e lá só fica o buraco na Mongólia, mas a gente também tem alguns países no Oriente Médio também, por quê? E não são pobres, totalmente pobres, mas o que está acontecendo? Eles estão praticamente gastando todo o seu estoque de petróleo que eles têm e não está sendo muito eficiente nisso, o dinheiro está evaporando e não está sendo economizado pelo país, só vai sendo usado e vendido e não fica, não está gerando o desenvolvimento e o país não está ficando mais rico com isso. Às vezes a pessoa está fazendo festa e tudo, né? Ou está indo para o paraíso fiscal, mas para a população do país não está ficando, né? Bom, então, né? Tem essas críticas que a gente já, que a gente já começou a fazer, né? Nessa questão de que, primeiro, essa poupança líquida não incorpora todos os danos, todos os problemas ambientais são alguns itens muito específicos que são fáceis de valorar economicamente, né? Tem muitas outras coisas, né? De poluição, de... que não estão aí, né? Não incorpora o efeito de um país no outro, que a gente já conversou, né? Pode estar indo de um país para o outro, que está causando impacto, né? Essa questão do preço de mercado, né? Usar sempre o preço de mercado, não incorpora o que a gente chama de externalidade que eu ainda não cheguei a explicar para vocês, mas que eu ainda vou explicar, que é o preço do mercado, às vezes, não incorpora a questão de que está causando prejuízo para outras pessoas ao longo do processo produtivo, né? Os impactos ambientais, as populações que moram no lugar, né? Então, você está usando só o que está no mercado de compra e venda dos produtos. Essa questão da poupança positiva, né? a princípio não garante sustentabilidade futura, você pode estar usando todos os seus recursos naturais e economizando e depois acaba o recurso natural, por exemplo, né? E essa questão, como que essa poupança vai ser investida? Isso talvez é um ponto que o indicador não responde, né? Você está economizando um dinheiro, o que você vai gastar esse dinheiro? Mais consumo depois? Mais produção para mais consumo? Vai usar isso para restaurar o ambiente que está degradado? O que vai fazer com isso? Isso está na mão de cada país, né? O que ele vai fazer com isso? Bom, então, continuando nessa nossa discussão sobre essa questão do PIB, tem essa questão de que o PIB está muito relacionado com essas questões de renda, depreciação, consumo, né? Mas que tem várias coisas que a gente já discutiu ao longo da disciplina para o PIB e dão médicos, né? Que é o bem-estar, as condições de vida, felicidade, que a gente já viu nesses outros, nos outros temas que a gente viu nas semanas passadas. Para isso, tem uma proposta de um indicador que eles chamam de indicador de progresso genuíno, que ele pega questões econômicas, ambientais e sociais, muitos indicadores, que é como se fosse assim, o que a gente vê da proposta líquida ajustada é uma coisinha, poucas coisas simples, e aí se pega um tanto de dados e tenta fazer uma análise mais completa, seria isso. Sempre transformando em dinheiro, sempre essa perspectiva de que você pode compensar um com o outro. Aí, a gente tem, por exemplo, a parte econômica, que é o de cá, o econômico, tem o consumo, tem a questão do ajuste de desigualdade, que a gente tinha conversado, quanto mais desigual, eles dão um desconto nesse indicador. Aí, o consumo de bens, a questão do desemprego, como o desemprego sendo uma coisa ruim para o país, também, e as outras partes são mais ou menos incomuns de trabalhar, na parte de PIB. Para o setor ambiental, aí pega vários tipos de poluição, perdas de áreas úmidas, erosão, solos, perda de flores nativos, emissões, dano a camada de ozônio, depressão, se eles funcionam de renovar, eles pegam bem mais coisa do que a poluição, do que a poupança, líquida ajustada. E o indicador social pega a questão de trabalho doméstico, que muitas vezes não é contabilizado no PIB, o trabalho, por exemplo, da mulher que cuida da casa e dos filhos, por exemplo, que não entra nessas contas, por exemplo. A questão dos divórcios, pensando que a felicidade dos casais pode ser medida através de um indicador que seria o divórcio, o índice de divórcio, os crimes que acontecem, purificação da água, pessoas que fazem trabalho voluntário, que é algo que não aparece nas contas de PIB também, essa questão da perda de tempo de lazer das pessoas, a questão do uso do sistema viário e do transporte, que é duas coisas, é o tempo que você perde, mas também a potencialidade que você ganha de se deslocar, então eles avaliam esses dois lados também, então assim, é muita coisa e aí o que acontece, é muito difícil de calcular, praticamente a gente tem dado para muito poucos países, a gente não tem para muitos países. Então, um estudo, que foi um grande, que foi feito mais ou menos até 2013, publicado, eles tentaram pegar para vários países que tinham dados e eles viram que o que estava acontecendo, o PIB estava aumentando, ao longo de 1945 a 2005, mas o indicador de progresso genuíno, ele subia até 1975 e depois ele se mantinha, ele decrescia gradualmente e aí o que eles estavam querendo mostrar, será que a gente está realmente, rumando ao progresso, porque eles estão pegando um tanto de problemas que estão acontecendo na vida das pessoas, o crime está aumentando, o divórcio está aumentando, o desemprego aumentando, as pessoas não têm tempo de lazer, então todas essas coisas que eles foram pegando e descontando, aí chegava no final e não melhorava a vida das pessoas, se você considerasse todos esses indicadores de uma vez. Oi? O que é o que é o que é através dos censos, basicamente? Alguns eram através dos censos, outros eles fazem estimativas com base em correlações, preenchimento de dados, pesquisas específicas, mas nem todos os censos têm todos esses dados também de todos os países, por isso que é difícil de você generalizar, então eles pegaram, principalmente para países que se envolviam, que são da OECD, que a OECD, eles têm um acordo de geração de dados entre os países, que eles levantam uma quantidade muito maior de dados mais do que os outros países. Mas pode ser que eu pensei que o neoliberalismo ali gera um sofrimento e gera um aumento de PIB, né? Se aumenta o PIB, a produção, mais custa do quê? Mais sofrimento ali para o trabalhador. É, só que eles não consideraram o índice de felicidade nesse indicador, não. Mas indiretamente eles pensam em questão de crimes, de questão de divórcios, questão de tempo de lazer, que são coisas que refletem na felicidade. Embora eles não estão perguntando se a pessoa está feliz ou não. Eles estão usando indicadores sociais, né? Mas a gente pode pensar nisso. Os indicadores sociais você pode achar mesmo? É, assim, alguns aumentam, né? mas outros pioram, né? E a soma dessa ideia, desses indicadores, né? Eles colocam nesses autores que propuseram esse índice e propõem que de 1975 para cá estaria piorando, tá? O PIB está tentando pedir a outra, né? Porque assim, o PIB está tentando. É, aumentou a... Geração de riqueza, dinheiro. Isso, e aí, e justo no momento que o outro... O pai mesmo... É, mas no início estava crescendo junto. Então, vamos explorar um pouco. Vou entrar um pouquinho mais aqui. Esse aqui, agora, é dividido pelos países que tinham dados. Então, esse aqui mostra o PIB de vários países e aqui o indicador de progresso genuíno de vários países. Então, assim, tem uma diversidade muito grande, né? Não dá pra generalizar, mas a gente vê que tem uma tendência de crescimento e aqui tinha uma tendência de crescimento que depois alguns continuam aumentando, mas uma boa parte vai meio que se mantendo. E em diferentes níveis, né? Não é só dos países mais ricos. Então, dá pra pensar um pouco. Sim. Obrigado. Obrigado. Eu acho que foi uma boa observação, tá? E não é você, não é a primeira pessoa que tá fazendo essa crítica. Muita gente fez essa crítica. Como que você vai transformar tudo isso em valor econômico, né? E fazer essas somas todas, né? Tem esse problema, tá? Tem essa imprecisão. Às vezes é uma coisa assim, parece meio que alguma coisa de opinião num ponto de vista de um pesquisador que pode ser diferente pra outro. Eles tentaram utilizar estudos que usam técnicas de valoração econômica, tá? que mostram como que isso influencia na economia, esse tipo de coisa. Mas eu concordo com você que gera uma imprecisão, uma subjetividade e que as pessoas podem ter escolhido uma abordagem ou outra diferente e gerar resultados diferentes, tá bom? Isso eu concordo. É uma das limitações sim. Tá bom? Bom, é, e assim, juntando tudo em média, né? Os autores chegaram nessa ideia assim de que até, com dado até de 2005 em 2005, até 6.500, mais ou menos, dólares per capita, né? Por ano, é, ao aumento do PIB per capita geraria aumento no progresso, né? Da sociedade, daqueles indicadores que eles colocaram. Depois de 6.500, começaria a diminuir. E começaria a ficar pior para as pessoas que vivem nos países que ganham mais do que 6.500 por dólares, né? Por ano, né? Por pessoa. Dados de 2005. Hoje, né? Com inflação e tudo, seria mais, sei lá, 10.000, 12.000, 15.000, não sei, né? Mas é um pouco, né? Porque eles estavam colocando. Oi? Esse gráfico aí me lembra um pouquinho aquele outro que você mostrou que tinha os países indo assim numa curva e tinha aquele bem no cantinho e tinha um quadradinho ali mostrando qual seria o ideal acho de consumo de gravar. E aí você consegue ver que quando o PIB vai crescendo para isso aí se aproximando do quadradinho, mas depois chega um ponto e ele começa a se afastar. Sim. E aí... Poderia sair. Tem que mostrar que está em relação. Não tem relação não, mas... Não tem perspectiva mesmo. É. Lógico, gente, isso tem limitações, né? Igual lá, está colocando cada país individualmente, na cúmula que mostra a relação de um país com outros. Isso aqui é uma média muito geral, né? Que tem uma dispersão e tudo. Mas era uma das questões, né? Que eles estavam trazendo, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Não? Eu? É. Não. Então tá. Não. Bom, esse foi um estudo que foi feito para o Brasil, né? Com esse indicador de 1970 até 2010, né? Mostrando, né? O PIB per capita e o indicador, que é o IPG, né? Mostrando assim, que em geral, a gente teve um momento de 1980 até 1995 que praticamente não melhorou a qualidade de vida da população. O PIB estava aumentando um pouco, o período da ditadura militar e tudo, mas os indicadores da população, que eu estou achando de década perdida, né? Aquelas coisas assim, não estavam melhorando. Depois de 2000 e em diante, começa a ter uma melhora até 2010. Não foi feito estudo depois. Uma dificuldade desse indicador é que é difícil de levantar os dados. Então, muitas vezes, para cada país, a gente tem um esforço de pesquisa que eles conseguem fazer um tempo e depois não continua. Não tem um monitoramento contínuo, né? E aí, a gente só tem para o Brasil, a gente tem só dessa faixa. para a gente pensar o que estava acontecendo. A gente pode pensar que 2000 para 2010 a gente teve desenvolvimento de políticas sociais, tudo, né? Distribuição de renda que pode ter modificado, aumentado um pouco esses indicadores do índice de progresso genuíno, por exemplo. Esse dado aqui é mais para fazer um geralzão, tá, gente? A gente vê que nos Estados Unidos, esse aqui é o PIB, né? E esses aqui são vários indicadores, esse bolão aqui, que a gente viu ao longo da disciplina até agora. Então, a gente tem o indicador de progresso genuíno, pegada ecológica, biocapacidade, satisfação com a vida, IDH, tudo mais ou menos nessa linha e a biocapacidade diminuindo. Os outros todos se mantendo estáveis. Porque a gente viu um pouco aquela questão do paradoxo de Esther, né? O PIB no estado crescendo, a felicidade não estava crescendo, os demais indicadores também mantendo estável e só o dinheiro crescendo. O restante não está melhorando, né? E a biocapacidade, que são os recursos naturais, diminuindo, né? No final das contas. Então, é uma crítica um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos. se a gente compara com a China, por exemplo, o PIB crescendo, os indicadores de satisfação com a vida, de progresso genuíno, o de satisfação com a vida e a pegada ecológica estão crescendo menos do que o PIB, o progresso genuíno cresceu um pouco e depois estabilizou depois de 1995. Então, apesar do PIB estar crescendo muito, o indicador de progresso genuíno não estava aumentando. A gente pensa na poluição, questão de outras coisas, outros problemas que o desenvolvimento gerou na China também. Se a gente pegar só assim educação, expectativa de vida e aumentar, mas se a gente quer aumentar mais ou menos essa ideia do IDH, mas se a gente pega outros indicadores mais amplos, tem problemas acontecendo lá na China com a população, que não pega nesses indicadores mais simples igual o IDH, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. Bom, então a gente já falou essa dificuldade de calcular, subjetividade, e tanto o da poupança ajustada quanto esse do IDH, quanto esse do indicador, é sempre essa ideia de que a gente pode compensar uma coisa pela outra, que é o sério da crítica da sustentabilidade frágica. então um pouco essa ideia de que a gente pode chegar no lucro aumentando e a saúde do planeta diminuindo, que no final das contas vai dar certo. E a ideia de que quanto pior tiver a saúde do planeta da Terra, maior vai ter a alocação do sistema produtivo, então vai ser bom no final das contas. que é uma crítica que a gente poderia fazer. Daí surgiu uma ideia que o Ignace Sacks trouxe, que é um pouco essa ideia de uma sustentabilidade média. Porque assim, a gente pode permitir certas compensações, mas não todas. A gente pode desmatar um pouquinho para aumentar a agricultura, mas até um certo limite. pode ter uma pior ou uma desigualdade inicialmente, até um certo limite, mas não totalmente. E esses limites seriam negociados pela sociedade, por diferentes indicadores sociais. Então, diferentes grupos negociariam entre si e definiriam esses limites. Isso é mais ou menos a proposta que foi feita na época 92. Porque os países em desenvolvimento não queriam frear o seu desenvolvimento, por exemplo, para falar assim, olha, a gente não pode, a gente tem problemas sociais, que a gente precisa aumentar a nossa renda, a gente não pode frear por causa da questão ambiental, por exemplo. Então, foi proposto esse tipo de sustentabilidade média, que previa ou possibilitava algum tipo de compensação. e aí, a sustentabilidade forte é essa ideia de que a gente precisa ter uma biosfera saudável para ter uma sociedade saudável para ter uma economia saudável. Então, se você degrada os ecossistemas, você vai piorar a vida das pessoas e se você piora a vida das pessoas, você também piora a produtividade das pessoas. então, é uma ideia de que existe uma relação entre essas esferas, seria uma ideia, essa é a ideia. Como é que nós estamos de tempo? Eu vou passar um pouquinho e aí teve algum, o pessoal faz essa ideia de juntar com os indicadores de desenvolvimento sustentável da ONU, que você tem os indicadores da biosfera, os indicadores sociais e os indicadores econômicos no meio. Porque aí você precisa proteger os indicadores ambientais para proteger os sociais para proteger os econômicos. Seria um pouco essa ideia. Um outro tema que eu acho que é interessante a gente pensar é esse do descolamento, que em alguma biografia às vezes se chama de decoplamento, decoupling, desacoplamento, mas é uma ideia de que se a gente teria o bem-estar humano e a atividade econômica crescendo em uma aceleração e a ideia é tentar diminuir o impacto ambiental. Então, tem dois tipos de descolamento. Tem o relativo, o relativo é o seguinte, o impacto continua aumentando, mas ele aumenta em uma velocidade menor do que o bem-estar humano, do que o desenvolvimento. Então, seria essencialmente a eficiência do bem-estar humano com menos impacto, mas tem impacto. e o desacoplamento absoluto é que você aumenta a atividade produtiva e o bem-estar humano, mas a sua tecnologia fica tão boa, tão eficiente, que você já não tem mais impacto. Na verdade, o seu ambiente começa a melhorar até. E que alguns autores falam assim, não, a gente pode conseguir chegar lá se a gente investir bastante em tecnologias ambientalmente saudáveis, e assim por diante. Então, por exemplo, para usar para gás do efeito estufa, por exemplo, o PIB está aumentando, se as emissões do efeito estufa não estiverem aumentando na mesma velocidade, significa que é um desacoplamento negativo, não, relativo, desculpa. Agora, se as emissões começarem a cair e o PIB aumentar, a gente fala como desacoplamento absoluto. esse aqui é um outro exemplo da questão de consumo de águas, tudo que foi feito na Ásia, mostrando assim, que cada linha dessa é uma cidade de um país, e aqui a quantidade de água per capita ao longo do tempo que cada habitante usa. No início, tudo aumentando. Alguns países, tipo lá em Tóquio, Osaka lá no Japão, Coreia do Sul, chega uma hora que eles chegam no limite e depois começa a cair a terra. já nas cidades dos países mais pobres da Ásia, ainda estaria aumentando. E alguns autores propuseram assim, que na verdade eles estão aumentando, mas que depois eles chegariam no topo e depois eles começaria a cair. Lembra um pouco a curva de Cousins, a ideia, e que aí na hora que começasse a cair seria o desacoplamento absoluto. A cidade está desenvolvendo e as pessoas estão usando menos água, por exemplo, o impacto ambiental. E isso é um pouco a ideia que muitas empresas estão fazendo na questão da economia circular, que é essa ideia de que no mundo ideal, objetivo ideal, utópico, a empresa conseguiria produzir sem gerar impacto, porque o que descarta, por exemplo, de resíduos, consegue reaproveitar e reciclar e utilizar de novo. A energia que perde consegue reaproveitar para outro processo produtivo e aí não geraria impacto. Lógico, gente, isso é um objetivo que ele é bem questionado se é possível chegar totalmente nisso, mas é assim, quanto mais próximo chegar, melhor. Um pouco essa ideia. Quanto mais próximo circular, melhor. Melhor seria. Seria um pouco isso. Então, esse aqui é um dado, um dos poucos dados que a gente tem mundial, mostrando o PIB, como que está aumentando, a população, como que está aumentando, e aqui como que está aumentando o consumo de materiais, ou seja, o consumo de recursos naturais, e aqui seria o que a gente chama de produtividade material, que é o seguinte, você pega isso aqui e divide por esse. Quanto que você está consumindo a mais de produto para cada dólar do PIB que você está gerando, né? Então, olhando esse gráfico aqui, vocês acham que está tendo um desacoplamento relativo, absoluto? O que vocês acham? Relativo. Relativo? Por quê? Estão para a linha no mesmo lugar. Ah, então está aumentando a distância entre essas duas linhas, seria isso, né? Se a gente for olhar, de 2000 até 2010, praticamente, porque essa divisão, essa distância aqui é um pouco que expressa nesse indicador de baixo. De 2000 até 2010, praticamente, não estava tendo desacoplamento nenhum. Teve, né? De 1970 até 2010, parou de 2000 até 2010, teve até uma piora, depois, a partir de 2015 que começou a ter uma distância maior que o que a gente vê aqui, né? Nessa parte de cá do gráfico, né? Aqui é praticamente a mesma distância por um bom período de tempo. Olha. No geral? Aqui, daqui está diminuindo, né? Aí, se você ver no geral, aí realmente parece que está, né? Tendo um desacoplamento relativo. que, ou seja, a gente está gerando mais dinheiro com relativamente menos impacto. Mas o impacto continua aumentando. Não está diminuindo o impacto. A gente não pode falar que tem um desacoplamento absoluto, tá? Então, é um pouco para a gente... Às vezes, as pessoas falam ah, vamos chegar no desacoplamento absoluto. Isso não está acontecendo. A gente nem pode falar assim, será que a gente vai chegar algum dia? A gente não tem como falar isso, né? Será que vai chegar naturalmente? sem fazer nada, né? Essas são as questões. Bom, como que nós estamos de tempo? Tá, dá para entrar um pouquinho? Eu queria fechar um pouco essa ideia das externalidades que é um pouco, né? Que a gente tinha falado essa questão de compensar uma coisa pela outra. A gente está usando só o termo de valor de mercado. A ideia da externalidade é que tem coisa que o valor de mercado não consegue mostrar. Essa ideia, sim, de que alguém está sendo prejudicado e a pessoa não escolheu isso. Não queria que isso acontecesse. E ela não está sendo recompensada por isso. Então, por exemplo, uma indústria polua o rio e aí as pessoas que tomavam água do rio não podem mais tomar água do rio. É um exemplo típico, né? De externalidade. E a população sobrou, né? Dançou. Não vai acontecer nada e a empresa vai continuar poluindo, né? Então, assim, tem algumas políticas públicas que estão sendo propostas, justamente para internalizar a externalidade. Ou seja, pegar esses impactos que não eram contabilizados e começar a contabilizar e cobrar a conta de quem está poluindo. Esse princípio do poluidor-pagador, né? De quem usuário-pagador, quem usa o recurso tem que pagar, né? E aí, essa ideia de indenizações também, né? Que é um pouco essa ideia de tentar fazer a justiça, né? E retribuir em questão monetária esse dano. Então, para a questão econômica, a gente sempre tem essa questão da troca voluntária, né? O consumidor que gasta, que compra o produto da firma, ganha o dinheiro, essas coisas. E a externalidade é o que vai para fora, que não é medida. que a princípio teoricamente pode ser tanto um custo quanto um benefício. E pode ser tanto pela produção quanto pelo consumo. Tanto no momento que alguém está consumindo, pode estar gerando uma externalidade, por exemplo, descartando um lixo, por exemplo, né? Do que está consumindo. Quanto pode ser na área da produção que a empresa está poluindo na hora de produzir, né? E pode ter tanto gente se beneficiando quanto gente sendo prejudicada. E isso não está sendo contabilizado por ninguém, né? Então, é um pouco, por exemplo, a gente fala assim do que tem o consumidor, o produtor, e o negativo, o positivo, né? Todas essas possibilidades, né? Então, por exemplo, isso é a realidade de consumo. Fumante, passivo, né? A pessoa fuma, o outro respira, né? O vizinho bota o som, o outro ouve o som, né? da festa. E a internalização para o político consumidor pagador, que seria essa ideia de tentar achar quem sofreu o dano e cobrar de quem causou o dano. A externalidade positiva é a ideia, né, do free rider, né? Que é aquela pessoa assim que pega o bonde para ganhar o benefício sem pagar ou sem sofrer o risco. Então, por exemplo, a questão da pessoa que não se vacina, porque espero que todo mundo em volta se vacine e aí não passe a doença para a pessoa, né? Esse é o tipo de caso, né, do free rider, né? Se beneficia do coletivo e não paga por isso, né? Seria um pouco essa ideia. Bom, e aí, tem sido proposto o uso de taxas, né, para tentar, eu falei para vocês na aula anterior, né, taxas para conseguir conciliar isso, mas é muito difícil, né? Que é um sistema, que é o que se chama de taxa pigoviana, né? Você fala assim, faz o imposto, por exemplo, imposto sobre o cigarro para diminuir o consumo e para pegar esse imposto e gastar, por exemplo, gastos de saúde, né? Por exemplo. Então, são ideias de tentar corrigir com taxas essas imperfeições no mercado e aí internalizar a esterilidade, né? Agora, assim, o lobby das empresas, o dumping ambiental, né, que é o país que faz uma taxa, a empresa muda para outro país, então tem todas essas dificuldades, tá? E aí, o outro lado é o subsídio pigoviano, que ao invés de você fazer taxa, você fazia estímulo econômico. Então, por exemplo, a vacina é gratuita, né, para estimular as pessoas a serem vacinadas, ou mais barato, né? Então, é empréstimo, por exemplo, para a empresa que quer modernizar e ser mais ecoeficiente, né, gastar menos recursos natural. Então, é uma outra maneira de tentar corrigir essas imperfeições, né, das externalidades de uma outra maneira. É lógico que subsídio, gente, alguém vai estar pagando, né, no final das contas. Esse dinheiro vai ter que estar vindo de algum lugar. Mas é uma maneira de tentar corrigir, né, essas questões, tá? E aí, trabalha muito a pessoa da economia ecológica, da economia ambiental, como fazer esse tipo de política, como interagir isso, né, essas políticas tanto de taxação quanto de subsídio, tá? Que é, tem muita proposta e tem pouco de implementação, para falar a verdade, mas é, tem toda essa área que trabalha com isso. Vocês vão ver isso no texto da próxima aula, vão ver um tanto de coisa sobre isso que o Herman Deire vai falar sobre isso. Eu estava só preparando o caminho, tá? Bom, aí, críticas, né, o conceito de externalidade. Ele ainda chega nessa ideia de sustentabilidade fraca, você sempre pode compensar, o impacto ambiental por uma indenização, né, alguém sempre consegue pagar para o outro no final do escono, e alguns autores falam assim, olha, sustentabilidade forte já mostrou que não é uma soma zero, né, você pode impactar o meio ambiente e vai ser pior para todo mundo e não vai ter como compensar depois, né, nem tudo dá para compensar, né, essa questão das gerações futuras, que é muito difícil de incorporar nesse jogo, né, o impacto que vai ser para as pessoas no futuro, a gente praticamente luta para tentar fazer externalidade, compensar no momento presente, imagina o futuro, né, quem não está aqui, como é que eles vão brigar com isso, né, e essa questão de que a externalidade, gente, muitas vezes não é por ignorância de não saber o que está acontecendo, muitas vezes as empresas sabem muito bem, por exemplo, uma indústria sabe muito bem que está poluindo e que está prejudicando alguém, mas são relações de poder, né, entre países, entre grupos econômicos, né, que mantém essa relação de quem prejudica, quem recebe benefício, quem recebe o custo, tá, isso é algo, assim, importante a gente pensar, que não é simplesmente que eu pensei, vamos monitorar, criar todas as informações, fazer as compensações e vai dar certo, tem jogos de poder, né, nessa história também, tá, é, bom, eu acho que era isso para a aula de hoje, é, vou fazer a chamada, alguém tem alguma dúvida relacionada ao assunto? Sim, só rapidinho, esse ponto de externalidade, tá, tá, eu não, só esperei, não sei se vai entender, o peso, então, por exemplo, de nós como indivíduos, não, e lá, e assim, lá, o nosso líder, versus o impacto que uma empresa, uma população pode ter, parece muito proporcional, e o discurso, ele é importante, mas também, na linha do, 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 do banho, da balança do diálogo, mas me parece que é um impacto, ainda que a gente faça, muita coisa, o item queima do perto, do que as suas provoções, é, e de, eu sou a pessoa aqui, o Martinho, o Salgema, da Brasguinha, do trabalho, no caso, de uma empresa, o curso é divertido, antes que ela começou a minerar, em Minas Gerais, ela mandou toda uma cadeia de produtores de café, orgânico, de café de extrema, de barulho, uma qualidade de dinheiro, feito para fazer um novo, água, para a qualidade, então assim, parece que, o que a gente tem, assim, para se proporcionar um pouco, esse modo, como que a gente equilibra, as relações de poder estão aí, mas tem, políticas dos dois lados, você pode fiscalizar uma empresa, ou o município pode cobrar uma taxa, de recolhimento de lixo, entendeu? que a gente tem, tem por dois lados. Professor, o que adianta, a... o município, de terra, de matá-la, obviamente, do aval, mas se não, se incentivar, e criar, é... o incentivo, o produtor, para que as receitas, de uma maneira mais simples, o que a gente passa, assim, e facilmente, no ecologismo, é o que a gente consegue ver, como se a gente está de perto, é... e se a gente vai fazer, os anos, então, concordar, não é? Sim, é... eu concordo, a gente vai trabalhar um pouco com isso, mais para frente, na parte de, sustentabilidade humana, assim, produtivo, e assim, mas, o ideal é se trabalhar com o ciclo divino inteiro, do... da produção, e do consumo, né? Você não pegar só um canto, só o outro. Sim, mas tem uma visão, que você tem que trabalhar com o ciclo divino inteiro, como cadê o que? É, tem que pensar ali. Sim, com certeza.